E a gente segue com o Taroba Esporte para falar um pouquinho de futsal, porque a bola rola no Campeonato Paranaense da Série Ouro hoje. Destaque para o Cascavel Futsal, que faz um clássico, vai enfrentar o Guarapuava. Hoje, às 8 da noite, tem um confronto lá no ginásio Joaquim Prestes. No ano passado, inclusive, os dois times se enfrentaram no mata-mata do Paranaense. O Cascavel Futsal passou pelo Guarapuava, empatou o primeiro jogo em 3x3 lá na casa do adversário, depois goleou por 7x0 em casa o Cascavel Futsal, que é o líder isolado do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Tem seis pontos ganhos, dois jogos e duas vitórias, mas hoje faz o primeiro jogo como visitante, o primeiro jogo oficial na temporada como visitante, enfrenta o Guarapuava lá no ginásio Joaquim Prestes. Toda a rodada de hoje do Campeonato Paranaense da Série Ouro, você acompanha em uma reportagem lá no portal Taroba News.